Agora, o programa da família amazonense, os problemas da sua comunidade, o trânsito, a economia, a política, os principais fatos do dia e tem também o esporte. Aqui nós vamos atrás da sua denúncia e você fica sabendo o que está escondido. Eu sou o Cleiton Pascarelli e estou aqui de segunda a sexta às 11 da manhã na tela da TV Norte, Amazonas, SPT, canal 10.1. Tchau.